nosso objetivo é resolver essa questão nós temos a reta 2x mais 3y igual a zero vamos aplicar a rotação de 60 graus a rotação em torno do ponto 00 e o que vai ocorrer queremos saber qual será a equação dessa nova reta a rotação pode ser horária ou anti-horária então vejamos aqui eu peguei o GeoGebra para nos auxiliar aqui está o GeoGebra aqui está a equação e o desenho da reta então a primeira abordagem poderíamos imaginar que ela rotacionou para essa reta daqui então eu vim e rotacionei no sentido anti-horário 60 graus na sala eu também comentei que eu poderia ter rotacionado para o outro lado e gerado essa outra reta daqui então eu farei agora esse ponto no caso aqui embaixo então vou considerar primeiro essa reta depois você testa a outra reta bom, qual é a interpretação que você pode dar? eu havia dito que se você aplicar rotação nesse ponto e vier para cá é um pouco mais complicado o melhor seria você pensar que esse ponto aqui existe um ponto do meu plano de modo que se eu aplicar menos 60 graus ele vai parar exatamente aqui então a matriz rotação ela é eu vou aplicar como eu disse menos 60 graus então lembrando aqui está o círculo trigonométrico aqui está lá o θ e aqui está o menos θ bom, dá para perceber que o cosseno do θ e o cosseno de menos θ não vai trocar o sinal então no caso a minha matriz ela vai ficar sendo o cosseno é meio o seno é que vai trocar o sinal então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 aqui vai ficar mais raiz de 3 sobre 2 e aqui vai dar meio então a matriz rotação eu vou tirar esse meio para fora que eu vou aplicar vai ser 1 menos raiz de 3 raiz de 3 e 1 tá bom então essa é a nossa matriz rotação como eu havia dito eu vou aplicar a matriz rotação em um ponto x' e y' certo? apliquei a rotação de menos 60 graus e acabei produzindo o ponto sobre a reta portanto nós teremos aqui aqui vai ficar meio eu vou colocar esse meio aqui ainda do lado de fora meio aqui vamos ter x' mais raiz de 3 y' e o outro menos raiz de 3 com x' x' mais y' tá bom? continuando então nós temos que o x é igual a meio de x' mais raiz de 3 y' e o y é meio de menos raiz de 3 x' mais y' tá certo? mas lembra esse x e y não são quaisquer eles satisfazem a equação tá certo? 2x mais 3y igual a zero então aqui eu lembra eu estou falando desse 2x mais 3y tem que dar zero ou seja meio de x' é 2x é duas vezes o meio de x' mais raiz de 3 y' depois mais 3 vezes o y que é meio de menos raiz de 3 x' x' mais y' isso aqui tem que dar zero então a minha nova reta ela vai satisfazer essa equação daqui esse 2 aqui esse 2 aqui não vai ser necessário mas eu vou ficar só 2 aqui e o 3 vai multiplicando lá pra dentro então vai ficar 2x' mais 2 raiz de 3 y' menos 3 raiz de 3 x' mais 3y' igual a zero então com isso pegando aqui x' com x' eu vou ter 2 menos 3 raiz de 3 isso aqui vai multiplicar tudo meu x' e mais 2' aqui 2 raiz de 3 mais 3 y' igual a zero tá bom então essa aqui é a nossa nova equação eu trouxe então a resposta pra cá coloquei a outra equação aí ele deu origem a essa outra reta aqui então agora você vem e pega aqui o ângulo então eu pego primeiro essa reta pega a outra reta aí ele já deu valor aqui tá certo 60 graus tá bom então esse daqui se rodar ele vai vir exatamente pra cá e a equação é essa então a resposta do nosso problema tá bom agora você pode tentar e fazer se quiser se encontrar a equação da outra reta né que vem aqui por cima tá bom eu deixo como exercício só pegar aí o o gelgebra aí e fazer a sua parte tá bom qualquer dúvida é só entrar em contato até logo tchau